Eu acredito que você me adore, Júnior. Mas apaixonado, apaixonado, você é apaixonado pelo Zeca! Mãe? O que essa menina tá dizendo? É verdade. Que verdade, Júnior, que verdade, você tá sendo influenciado. Eu devia ter percebido que esse Zeca não é uma boa companhia pra você. Ele tá desvirtuando você, Júnior. Júnior, pelo amor de Deus, o que é isso? Que bobagem é essa? Sente aqui. Você gosta de mulher. Você sempre gostou de mulher. O que é isso? Você casou com a Maria Liz. Você tem um filho com ela. Todas as mulheres nessa cidade são loucas por você. Essa Carol, ela é doida por você. Imagina, isso é despeito. Isso é despeito de mulher rejeitada. Madrinha, avô. Eu já vou, eu já vou. A gente vai se atrasar, madrinha. Pelo amor de Deus, me espera lá fora, Detinha. E fecha a porta. Lima. Desculpa. Detinha. Cadê a madrinha? Tá urbaco. Júnior. Júnior, você tá passando por uma fase de confusão, meu filho. Isso é muito normal na sua idade. Imagina, eu sei como é que é. A gente fica cheio de confusão. A gente fica perguntando quem eu sou, meu Deus. Como é que eu sou? Do que que eu gosto? O que que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou dar certo? E, e então, aí, esse aproveitador, esse malfeitor do Zeca, vem e se aproveita nesse momento que você tá vulnerável. Se aproveita da sua ingenuidade e da sua pureza, filho. E te confunde mais ainda. Pelo amor de Deus, Júnior. Pelo amor de Deus, meu filho, olha pra mim. Olha pra mim, Júnior. Fala alguma coisa pra mim. Mãe, eu gosto do Zeca. Não! Não! Que momento. Estão brincando por quê? Não sei. Dá pra ouvir direito? Você gosta de meninas. Sempre gostou. Eu não vou deixar que esse patife desencaminhe você. Padrinha! Eu já vou! Ô, Vilvanelta! Ô, Vilvanelta! Desculpa, mas tá na hora. Não é você que vai entrar com carreirinha? Eu já vou! Agora a gente não vai poder conversar, a gente conversa mais tarde, Júnior. Filho, não se preocupa. Olha, não se preocupa. A mamãe tá aqui, viu? A mamãe tá aqui. Eu não vou deixar que nada aconteça de mal com você. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar que ninguém estraga a sua vida. Eu não vou deixar que ninguém estraga a sua vida, entendeu? Eu não vou deixar. Olha, a gente pode ir pro Rio de Janeiro. A gente vai pro Rio de Janeiro. Eu levo você pra um psicólogo. Claro! Você vai lá e vai conversar com ele, entendeu? Você vai ver que numa conversa só ele vai tirar todas essas bobagens da sua cabeça, Júnior. Eu tenho certeza disso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente... Depois mais tarde a gente conversa. Entendeu? Venha, filho. Venha com a mamãe. Venha. Venha aqui com a mamãe. Vamos, madrinha! Eu já estou indo! Venha. Depois a gente conversa. Venha aqui. Não foi nada, né? Eu tava contando pra ele as histórias lá do pai dele no Rio de Janeiro. Isso vai passar, filho. Isso vai passar. A gente vai rir de tudo isso ainda. Você vai ver. Venha. Vamos, filho. Venha. Vamos. Falei. Falei.